Fala galera do Youtube! Beleza? Eu sou o R.Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Skyrim Estamos de volta aqui, galera, estamos de volta Uma vez a gente termina o mod que eu ia mostrar pra vocês no vídeo passado Que eu não consegui terminar, vocês viram que eu passei um trabalhinho aí Passei um trabalhinho aí e faltou uns negocinho, faltou uns trocinho Eu estou de volta nessa sala aqui, essa sala esquisita aqui Eu voltei na minha casa lá, peguei uns itens pra gente tentar fazer um bagulho aí Eu peguei todos os material que eu tinha, peguei tudo, 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 tem vários material aqui Peguei essas Grand Soul Gem pra ver se a gente consegue invocar alguma coisa Eu acho que a gente vai invocar algo aqui E vamos lá, vamos tentar pra ver se a gente consegue Vamos terminar logo essa adiçãozinha aqui Pra ver se a gente consegue, né, deixa eu ver aqui Ahn, não tenho, tá Eu não tenho a Soul Gem necessária Como é que eu não tenho, velho? Tá, peraí, galera, eu vou ter que voltar na minha casa e pegar mais pedra, então, é isso? Puts, mano, caraca Caraca, tá confuso isso aqui, hein, poxa vida Tá, vou tentar fazer rapidão aí, eu já volto com vocês Um pouquinho depois Agora sim, galera, agora sim Vai ser um trabalhinho aí pra conseguir, tá, galera Infelizmente, eu estava enganado, tá Eu tava bem enganado Vocês precisam ter Grand Soul Gems Tá, deixa eu mostrar pra vocês aqui Não vai mostrar? Não vai mostrar, vai ter que ser Grand Soul Gem Vazia, tá Tem que ser umas pedras vazias pra colocar aqui Pra ver se esse negócio funciona Agora eu vou começar a colocar as máscaras E vamos ver Vamos ver se vai rolar o bagulho, velho Se rolar, vai ser um bagulho muito doido, né Eu não sei o que vai acontecer aqui não, galera Mas eu acho que eu vou enfrentar algum tipo de inimigo, tá Eu imagino A gente vai colocar 8 das 9 máscaras que a gente tem Então vai ser um troço muito doido Vamos lá, Roses Graças ao que ele mistura as duas texturas, tá, galera Olha, eu misturo a textura que era da máscara normal Com a textura que eu coloquei, né E aí Tem todas as máscaras, e agora? O que acontece? É pra sentar no trono, será? Vamos ver Se eu sentar aqui no trono, será que acontece alguma coisa? Tem alguma coisa aqui no trono também? Não, né? Deixa eu ver se vai rolar alguma coisa Espera aí Opa Fechou a porta Ih Rapaz Eita Porra Todos eles ao mesmo tempo Agam Capaz Cuidado Não, 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 não! Cadê o Dragon Purcell vagabundo? Vem aqui, seus merda. Nossa, olha a minha vida, como é que tá? Ah, droga, já vamos morrer? Como é que os caras vão conseguir me matar? Nossa, que zona, mano, olha isso. Não, peraí, peraí, tomar uma poçãozinha que a minha vida tá uma desgraça. Eu sei que eu fico pediado, galera, eu trouxe todos eles ao mesmo tempo, caraca, caraca, velho, não, galera, pra trazer um de cada vez, olha que cagada, mano. Vai, que loucura de batalha também, né? Todos os Dragon Purcell ao mesmo tempo, galera, olha que foda, mano. Tá, eu acho que eu matei todos, né? Matei todos? Porra, mano, matei todos os Dragon Purcell, velho. Caraca, galera, olha isso aqui, velho. Tá, eu vou ganhar as armaduras deles também. Que loucura, galera. Que loucura, 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 loucura. Tá, tinha um Dragon Purcell que ressuscitava os outros monstros quando eu matava eles, né? Caraca, galera, olha que troço doido, mano. Tá, eu tenho que me lembrar que eu tenho que pegar oito máscaras, né? Eu ressuscitei oito Dragon Purcell, são oito máscaras, eu peguei duas. Eu tô nem sentindo que estão os corpos, velho, de tantos que eu matei. Caraca, velho, que troço doido. Que troço doido, galera. Vocês já imaginaram fazer isso alguma vez, galera? Enfrentar todos os Dragon Purcell ao mesmo tempo? Caraca, caraca, oito Dragon Purcell, velho. Os oito principais Dragon Purcell. Que detalhe, galera, eu não só enfrentei os oito ao mesmo tempo, eu derrotei eles todos ao mesmo tempo. Porra, mano. Ó, o Krolls tava multiplicado por dois aqui, ó. Que loucura, velho. Caraca. Tá, o Rivenorak tá aqui também. Ó, vou ter que olhar pra ver se eu peguei todas as máscaras depois, né? Eu não vou conseguir conferir assim, mano. É muita coisa, galera. Nossa Senhora. Tá, os corpos dos monstros ali, dos... Dos Dragon Purcell que eu matei, eu nem vou olhar, né? Aqui tem dois, ó. O Volsung que tá aqui, e o Moroki também tá aqui. Cara, eu encurralei os bichos ali, mano. Nossa, olha aqui nesse canto aqui, que estrago que eu fiz aqui, ó. Aqui eu deve ter matado uns quatro aqui nesse canto, ó. Ó, o Hagoth tá aqui. Aí tem esses Draug e tudo. Cadê o outro? Tinha mais um da Compressor que eu matei por aqui, não tinha? Não era um, dois, e eu matei nesse canto? Agora eu não sei mais, velho. Agora eu não sei mais, velho. Caraca. Tá, pelo menos eu peguei as armaduras, peguei as armaduras. Peguei as máscaras de volta. E... O que mais eu peguei? Eu peguei os pó, né, dos Dragon Priest, eu acho. O que é isso aqui, velho? Acho que tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada ali. Tá. Deixa eu dar uma conferida, peraí. Eu vou tentar colocar as máscaras de volta aqui. Tá, a Hagoth eu peguei. Eu posso ressuscitar eles quantas vezes eu quiser, tá? Cadê o Narik? O Narik eu não peguei. Cadê o Narik? Deixa eu ver. Revenorar que eu peguei. Ah, tá faltando um que eu não achei, né? Tá faltando um. Tá faltando um. Ah, tá aqui ele, ó. O Narik. Tá, o Narik tá aqui. Ah, era o Narik. Eu achei que eram dois Crosses. Eu tava confundindo as coisas, né? Que loucura, velho. Nossa. Que coisa mais absurda foi essa? Tá, vamos ver se eu peguei todos. Acho que eu peguei todos. Aí eu posso mostrar as armaduras pra vocês, né? E eu posso andar naquele outro lugarzinho lá. E a gente vê se a gente consegue abrir aquela outra porta. Eu não consegui abrir aquela porta ainda, mano. Não sei como é que faz pra abrir aquela porta, não. Vamos lá. Vamos voltar lá pra aquela outra sala lá atrás, né? Vamos ver se a gente consegue. Ah, peraí. Deixa eu fazer uma coisa antes. Se eu usar a máscara aqui, será que acontece alguma coisa? Aqui na sessarinha? Deixa eu usar a máscara de clay aqui. Deixa eu ver. Que doideira, mano. Não acontece nada? Não, não acontece nada, não. Tá bom, galera. Tá bom. Olha que coisa doida. Se quiser ressuscitar os Dragon Priest pra enfrentar eles de novo, ó. Pode vir aqui quando quiser. É só ter uma pedra, dependendo do Soul Gem, vazia. E ter a máscara específica dos Dragon Priest pra ressuscitar ele, né? E, galera, tô de volta aqui, ó. O lugar onde é que eu mostrei pra vocês, tá? Tem essa... Essa coisa aqui, ó. E eu vi que tinha um negócio pra botar a máscara, velho. Eu não tinha percebido isso aqui, galera. Ó, tem que colocar a máscara aqui, ó. Eu achei que tinha que fazer alguma coisa aqui nessa pedra, mas aparentemente eu tava fazendo um negócio errado, galera. Ó. Conaric Burst. Burst. Aí eu pego essa... Essa armadura ali de Conaric, ó. Ahn... Ok. Peguei a Conaric Hobbs. Tá bom. Show de bola. Tá, e aí vai abrir essa porta aqui? Alguma coisa aqui? Será que eu completei a missão? Tá, é pra explorar o local antigo ainda. Mas peraí. Eu peguei a roupa, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Vou fazer alguma coisa com essa roupa? Eu já fiz algumas roupas aqui do Dragon Forge, tá? Eu não vou fazer todas, tá, galera. Eu só fiz a de... A de Hearthstone. E a de... A do Miracle eu fiz também, mas não ia mudar nada. Tá, dá pra fazer essa armadura? Por que, velho? Ah, não, não. Mas eu já tenho. Por que eu vou fazer uma armadura que eu já tenho? Aí eu fiz a de estalharim também. Estalharim eu fiz depois, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ter que equipar pra mostrar pra vocês, né? Vamos ver. Será que eu posso equipar essas armaduras aí? Essas coisas? Eu vou fazer mais alguma coisa aqui? Eu não sei, velho. Tem uma roupa aqui, ó. Tem uma roupa do Miracle que eu trouxe junto, tá? Vamos botar essa roupa aqui. O que que acontece? Deixa eu tirar essas outras coisas aqui. Tá, eu tô usando a máscara de Clay. Eu vou botar o Dragon Priest Pendant, que eu tinha equipado ali também. Eu botei uma... Um cajão de destruição sem encantamento. Eu falei, o que que isso serve? Mas eu botei. O que que mais? Tem mais alguma coisa que eu posso colocar aqui? Eu não posso tirar aquela máscara, né? A máscara de Clay. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só, velho. Olha como é que eu tô. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Será que é uma palavra de poder? Será que eu tenho que botar outra máscara também? Deixa eu ver se vai funcionar. Pera aí. Não, mas não funciona, velho. Como é que faz isso aqui? Ah, mano. Eu não tô entendendo direito, galera. Mas tem um esquema pra fazer ali. Provavelmente... Deixa eu botar aquela máscara de Clay de novo. Vai ter que fazer alguma coisa naquela parede ali. Eu não sei o que que é ainda. Eu ainda não entendi o que que é. Mas vocês viram que é da hora a armadurinha, né? Ó, é uma roupa de Dragon Priest. Bem parecida com aquelas roupas de... Aquela roupa do Mirac. Vocês lembram? É muito parecida, velho. Eu vou mostrar depois pra vocês, galera. Eu vou mostrar cada uma das que eu fiz ali. Das que a gente ganhou também, né? Eu vou mostrar também. Ah! Era assim que era pra fazer. Era pra usar o fuso rodar. Caraca, mano. Eu ia ficar 35 anos tentando fazer isso aqui, galera. Não ia conseguir. Deixa eu ir pra quiser a merda de novo. Será que tem mais alguma coisa pra explorar aqui? Opa! Tem uma nova área. Olha! Vamos lá, né? Have King Peach. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu vou poder tirar minha mascarazinha de Clay agora? Será que eu vou poder usar uma roupa normal? Ih, rapaz. Tá escuro isso aqui, hein? Nossa, mano. O que é isso aqui? Deixa eu botar uma roupa normal aqui, peraí. Deixa eu usar a Hearthstone pra ver o que acontece. Ih, acho que eu saí do lugar de novo. Ó, eu tenho que usar a Cle... Não, não dá, velho. Eu tenho que usar aquela porcaria daquela máscara, galera. Eu não posso tirar aquela máscara. Ó, não importa o que eu faça, eu não posso tirar a máscara. Tá, mas eu tô usando a minha armadura normal ali, né? Eu não posso ficar usando essas outras armaduras aqui, galera. Aliás, eu posso sim. Eu tô forte pra caramba. Eu vou usar essa armadura aqui, essa Hearthstone. Deixa eu mostrar pra vocês a completa. A Hearthstone Mask. Tem a Scala e Roubo e a Plate e Roubo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Ó, ela fica soltando uns raiozinhos. Olha que da hora, velho. Olha que loucura, mano. Eu vou mostrar um pouquinho dessas roupas pra vocês. Antes da gente fazer isso aí. Aí depois a gente explora o lugar lá, né? Qual é que é a outra que eu peguei aqui? Ah, tem a Konarik. Tem a roupa também, né? Da hora, ó. Da hora a roupa da Konarik. Agora a gente tem... A roupa do Mirak é normal, eu acho? É a mesma coisa que o Mirak, né? Ó. É a mesma que o Mirak. Cadê as outras roupas que eu peguei? Eu peguei um monte de armadura da Marquee, da Narik. Eu não peguei essas armaduras? Não eram as armaduras? Eu peguei só as máscaras de volta. Caraca, velho. Tô confuso agora. Eu achei que eu tivesse pegado um monte de armadura. Não, parece que eu não peguei nada, velho. Que loucura. Tá. Vamos botar a de estalharim. A de estalharim é legal também, ó. É toda... Meia azulzinha, né? Ó. Da hora, mano. Meio azul, meio branca. Legal, galera. Pra quem quer uma armadura diferente aí, ó. Eles podem estar fazendo essas armaduras aí, usando esse mod, né? Eu sei que eu tô perdendo meu tempo mostrando isso aqui. É o segundo vídeo que eu mostro fazendo isso aqui, né? Mas é da hora, galera. É bem da hora. Bem interessante. Uma coisa nova pra gente fazer, né? Deixa eu ver. Eu vou botar... Eu vou deixar aquela ali. Não, eu vou botar a de Hearthstone. E daí eu vou botar aquela porcaria daquela clay ali. Pra gente poder explorar aquele lugar lá, né? Ó, eu vou ter que explorar essa área aqui. Agora que eu descobri como é que é abrir aquela passagem lá, né, galera? Vamos lá. Mais de um episódio depois eu consegui descobrir como é que é abrir aquilo, né? Eu demorei pra entender como é que eu fazia aquilo lá, velho. Tá. Aqui tá a forge, então. Tá. Como eu falei pra vocês, eu não vou mostrar todas as roupas. Muda só a cor. Depois eu posso até vir fazer outra aqui. Ó, eu consegui essa ebony plate aqui. Eu achei interessante, velho. Eu acho que eu vou fazer essa de ebony aqui. Já que eu tenho o material tudo, eu vou fazer só essa aqui de ebony. Tá. Aí depois eu boto, né? Depois quando eu terminar... Terminar tudo aqui de fazer o que a gente tem que fazer aqui. Explorar todo lugar, o local. Aí eu... Eu boto essa armadura pra ver como é que é, né? Vamos explorar isso aqui primeiro. Eu não sei como é que vai ser isso aqui. Porque eu não posso tirar aquela porcaria daquela máscara, né? Então vamos lá. Tá. Tem uma grade aqui pra fechar. Tem umas armadilhas de fogo, nada demais. O que é isso aqui? Tem um cara aqui? O que é esse cara aqui, velho? O que é isso, mano? O que é isso? O cara tá no nível... O cara tá no nível 99? Ah, não, velho. Pera aí. Não, não, não. Não, não. Não vai dar pra usar essa armadura, não. Caraca, mano. O cara tá no nível 99, velho. Ô, seu doidão. Fodiz. Nossa, o cara tem 2.500 de HP, velho. Caramba. Vocês viram isso? Que loucura, galera. O cara tinha 2.500 de HP, mano. Tá. Esse cara era pra ser o líder do lugar, né? Tem a roupa dele. Tem o pingente do Dragon Priest aqui. Resistência a fogo. Resistência a fogo. Tá. E o que é isso aqui? O que é isso, mano? Um Iron Key. Tem uma roupa de Iron aqui também. Nossa, o que é que espada é essa doida aqui? Espada maluca é essa? Tá, peguei, né? O corpo queimado aqui, tá? Tá, o que a gente tem aqui? Tem um negócio de fogo. Tá, e tem uma porta aqui também, ó. Precisamos da Iron Key. Beleza. Ah, eu vou pegando as partes da armadura. Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Eu tenho que explorar esse lugar, galera. Pegando as partes da armadura. Tá, eu demorei um pouquinho pra entender como é que funcionava. Mas agora... Agora eu entendi. Ih, rapaz. Eu tô no labirinto, é isso mesmo? Porra, eu vou parar no labirinto, véi. Ah, é sério isso? Ups, mano. Que porra é essa? Ih, rapaz. Eu vou me complicar. Eu vou me complicar. Ah, peraí. Deixa eu voltar lá pra entrada. Tem um método, galera. Pra sair do labirinto. Deixa eu voltar lá pra entrada. Ah, aqui é a entrada, né? É só seguir um lado da parede. Deixa eu ver. Vou seguir o lado esquerdo. Vamos ver. Ó, a gente segue uma parede e a gente acha a saída, tá? Seguir a parede esquerda. É um método muito simples de sair de um labirinto, seguir uma parede. Seguir a parede esquerda, lembrando disso. Se eu chegar no final e não tiver nada, é só eu voltar pela parede, pelo lado esquerdo, né? Sempre olhando pra esquerda, ó. Engraçado que eu tenho a impressão que eu tô andando em círculo, véi. Por que eu tenho essa impressão, será? Não sei. Não, mas não tô andando em círculo, não. Eu acho. Eu acho é bom, né? Tá, e continuo olhando pra esquerda. Ó, achei um baú. Legal, interessante. Achei um baú. Tá, peguei um pôneiro aqui. Não gosto, nada. Tá demais, né? Tá, continuo olhando pra esquerda. Vamos lá. Ih, rapaz, esse baú é gigante, véi. Eu achei que era um lugarzinho pequenininho, mas não é não. Deixa eu ver o meu mapa aqui. Nossa, mano. Olha que loucura. Rapaz, o lugar é gigante, galera. Tá, pelo menos tem um mapa. Eu achei que nem mapa não tinha. Tá, mas ele tem um mapa mais fácil, né? Eu não preciso fazer esse esquema de seguir o lado esquerdo, não. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou ser naquela sala lá, ó. Ah, eu tô indo para o ar certo. Eu vou sair dentro daquela sarinha lá no meio. Provavelmente eu vou encontrar mais uma parte da armadura. Caraca, mano. Eu demorei pra entender que tinha que encontrar a armadura, né? Tá, mas aqui é a saída. Não, eu tenho que chegar nessa sala aqui, ó. Será que eu posso atravessar pra lá? Ué, como é que eu faço agora? Eu acho que eu tô no lugar errado, galera. Na moral. Eu acho que eu tenho que me parar nessa sala aqui, ó. Tá, tem outra parte do labirinto aqui. Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar pra cá. Aliás, eu vou tentar vir por aqui que o vídeo acontece. Ah, tá fechado. Tá, então pera aí. Ah, tá. Tá, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu saquei. Por ali não dá, né? Aparentemente, por ali não dá. Então, se... Tá, eu tenho que fazer o seguinte. Tem que voltar pra lá. Como é que eu volto aqui pra cima? Como é que eu volto aqui pra cima? Acho que eu tenho que usar uma palavra de poder pra voltar, né? Eu vou ter que ir pro outro lado do labirinto. Pra poder sair daqui. Ah, não consigo usar a palavra de poder aqui dentro da água. Ah, velho. Como é que eu faço agora? Aqui eu tenho que subir. Aqui? Aqui? Sobe ali, tia. Sobe. Beleza, galera. Cheguei aqui no lugarzinho, ó. Aqui, provavelmente, eu vou ter que usar aquela palavra lá que eu coloquei, né? Que é essa... Sprint, Sprint aqui. Essa coisa aí mesmo. Tá, pra eu poder pegar essa armadura e poder abrir a porta, né? Eu acho que seja isso. Tá, depois eu vou abrir aquela porta lá no final. É isso mesmo? Então, peraí. Tá, consegui. Peguei a bota. É isso aí, exatamente, ó. Agora a gente vai chegar no finalzinho da dungeon aqui. Rivaquim, volte. Tá bom. Tá um dungeon bem louca, né? Eu explorei bastante aquele... Labirinto, galera. Peguei todos os que tinha pra pegar lá, tá? Caraca, tem um Elder Scroll aqui mesmo, sério. Sérião? Tem um Elder Scroll aqui, véi. Que loucura, mano. Que? Olha que coisa doida. Ué. O que aconteceu? Eita! Dragãozinho, level 100. Eita, porra. Não sei nada pra mim, dragãozinho. Tá, eu tinha 2.000 GHP. É o dragãozinho bem forte até, véi. Mas não era suficiente, né? Eu sou o Dragonborn, cara. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Pronto, bateu o dragãozinho. Vou ganhar mais uma alma aí. Eu não sei o que aquele Elder Scroll faz, tá, galera? Mas ele não muda nada pro nosso gameplay. Provavelmente não, né? Eu acho que não. Não vai mudar nada pro nosso gameplay. Tá, peguei a alma do dragão. E agora a gente vai pegar... O Elder Scroll. O Elder Scroll do que é isso aqui? Tá, mas não liberou ainda a passagem. Tem mais dragão a matar. Como é que libera aquilo ali, será? Eu não sei, véi. Eu não sei, galera. Ó, tá preso o bagulho. Ah, peraí. E se eu tirar a minha máscara e parar no lugar fora desse tempo? Será que vai abrir o bagulho? Deixa eu estar explorado aqui. Peraí, então os minérios aqui, ó. Não que seja muito importante, né? Não que minérios estejam tão importantes assim. Deixa eu ver o que temos aqui. Tem uma cachoeira ali muito doida. Tem uma coisa aqui dentro da água, será? Acho que não. É, aparentemente não tem mais nada aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tirar a minha máscara. Já que eu não consigo abrir essa coisa ali, essa proteção ali. Eu vou tirar a máscara e vou ficar no tempo normal. Será que eu vou voltar nesse lugar aqui? Ou será que eu vou sair daqui e sumir? Eu não sei. Ah, olha só. Onde faltou, ó. Olha só onde é que eu tô. Tá, tem uns bichinhos ali. Tem o resto do dragão ali que da hora, velho. Loucura. Ah, como é que abre aqui o negócio, mano? Eu ainda não sei como é que abre lá, galera. Tá, matei os dois bichos aqui. Será que eu vou usar a palavra de poder para abrir aqui o negócio? Deixa eu tentar para ver. Ó, não tem mais nada para fazer aqui, velho. Ah, agora eu consegui, galera. Depois de um tempão tentando, ó, eu consegui. Eu tinha que usar a roupa. Tá, eu tinha que usar a roupa do Konarik. E eu tinha que colocar a máscara por último para poder voltar no tempo, ó, e voltar para cá. Consegui entrar dentro do bagulho e pegar o Underscroll. Ah, consegui, galera. Consegui. Mas o que é aquela coisa lá, será? Até agora? Não sei, né? Mas beleza. Concluiu o bagulho. Eu concluí, né? Eu peguei um novo scroll? Cadê? Tá, e esse familiar aqui? Nem sabia que eu tinha isso aqui, não. Eu peguei o bagulho. Tá, tá bom. Underscroll, Warlord. O que é isso aqui, será? Uou! O que foi que eu fiz? Ah, eu encontrei alguma coisa dos Nórticos Anciões. Ah, uma palavra de poder, será? A Dragon Speak? É a palavra de dragão. Outro mago de palavras. Revelar a máscara de ouro. Olha, eu acho que eu vou ganhar um novo poder, véi. Pé-lo novo do 1. Olho de Akatoshi? O que será que é o olho de Akatoshi? Deixa eu ver. Ah, o tempo fica mais devagar quando ele diga o ataca. Caramba! Tá, deixa eu ver os outros. O que é? O que é isso aqui? Ahn... Chados limitados por um bom curto período de tempo. Porra! Interessante. Interessante. Tá, e esse outro aqui? Causa nos Dragon Priest e nos Draugas uma baixa significativa de HP e mágica e remove qualquer... Remove qualquer curse, qualquer maldição que eles tenham usado. Isso aqui é bom pra enfrentar o Draugan Priest, né? Mas como eu não tenho mais Draugan Priest pra enfrentar... Por que eu vou aceitar isso aqui? Eu gostei do olho de Akatoshi, véi. Eu gostei do olho de Akatoshi. Deixa o tempo mais rápido quando o inimigo tá atacando. Interessante. Eu vou aceitar esse aqui, vai. Ganho novo poder. O olho de Akatoshi. Legal, legal. Agora sim, galera. Agora sim. Conseguimos, então, a última... A última habilidade aí. Pegamos toda a armadura de... De Draugan Priest, eu acho. A gente pode voltar lá na Forja... Pra ver se a gente ganha mais alguma outra coisa, né? Mas eu acredito que eu peguei tudo, galera. Eu peguei tudo. Posso dar mais explorada aí? Ah, eu não mostrei pra vocês a... A de Ebony que eu falei que eu ia mostrar também, né? Deixa eu botar meu pendante de volta aqui. Nossa, olha. A máscara ficou com a... A formato daquela máscara que eu... Que eu botei, né, galera. Isso aqui é por causa do mod que eu usei pra... Pra dar uma forma diferente das máscaras aí, tá? Por isso que ela tá bem diferentona a minha. Mas então, tá aí, galera. Agora sim, terminemos. Terminemos mais um mod. Muito doido, galera. Muito doido esse mod aí. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe like, se inscreve, compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza? Valeu. Valeu. Falou. E... Caminhou.